A solenidade de encerramento do primeiro curso de segurança e proteção de autoridades ocorreu no auditório do SET Dirceu Mendes Arco Verde, localizado na zona leste da capital. Diversas autoridades participaram do evento. O objetivo da formação é preparar e capacitar policiais militares, civis e bombeiros para executar atividades de segurança e proteção governamental no âmbito do gabinete militar do Piauí. O gabinete militar do estado do Piauí tem como função precípua garantia a integridade física do chefe do poder executivo, no caso representado pelo governador Rafael Fonteles. E como a gente tem essa função, o que a gente fez? A gente buscou pegar nossos policiais, nossos bombeiros que fazem parte do gabinete militar no ano passado e enviamos para fazer curso de segurança de autoridades em demais estados, Minas Gerais, São Paulo, Ceará, Bahia, Maranhão. E aí como eles fizeram esse curso de segurança de autoridades em demais estados, nós resolvemos pegar o que há de melhor nas outras casas militares, nos outros gabinetes militares e resolvemos realizar nosso primeiro curso de segurança de autoridades no estado do Piauí. Durante a solenidade, o superintendente de operações integradas da Secretaria de Segurança Pública, delegado Matheus Anatta, representou o secretário Chico Lucas e destacou a importância da formação dos policiais. Nós estamos concluindo mais um curso de segurança e proteção às autoridades, um curso importante, que teve quase 400 horas-aulas, um curso de mais de 35 dias, com mais de 34 operadores formados, com operadores formados de mais de 11 instituições co-irmãs. É muito importante essa qualificação dos nossos operadores para entregar um serviço de qualidade para a população piauense. Formação e aprimoramento de táticas, técnicas e conhecimentos que promovem a integração entre as forças de segurança pública do estado do Piauí. O Corpo de Bombeiros, tanto teve a parte como instrutores, que eles tiveram disciplinas voltadas a salvamento, operações em altura, a parte aquática também, e o Corpo de Bombeiros participou dessas instruções, como eles também tiveram a situação dos bombeiros participando dessa integração. Então, assim, o curso vai muito além da parte técnica, ele tem também a parte de gestão da integração da equipe, que são vários, é multidisciplinar. Então, o Corpo de Bombeiros, como faz parte dessa equipe, a parte de incêndio, a parte de salvamento, todas as situações que esporadicamente, eventualmente, venham a acontecer numa questão de segurança dos dignitários, eles vão fazer parte e aí justamente vão ter essa participação e essa integração. Estamos investindo em capacitação, investindo em conhecimento. O conhecimento ele transforma, ele qualifica. Você minimiza custos, minimiza gastos, porque você age de forma mais precisa. Então, você minimiza erros, minimiza problemas e potencializa soluções. Então, a Polícia Militar do Estado do Piauí, como as demais polícias do Brasil, estamos presentes em vários locais, em diversos poderes, tanto no Executivo, no Legislativo, como no Judiciário, prestando assistência militares a autoridades, prestando assistência e segurança à Guarda Patrimonial de Poderes, então, com a presença da República. Então, assim como estão as Forças Armadas para a presença da República, as Forças Estaduais de Segurança estão para as autoridades do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário Estaduais. Então, essas guardas, assistências militares que prestam esse serviço relevante aos poderes, ao longo de muitos anos, têm que se qualificar, porque elas são mais eficientes e são potencializadoras de soluções. Então, isso tudo você consegue através dos investimentos em capacitação e qualificação da nossa tropa. Então, está de parabéns, o Gabi do Plinitar, por essa iniciativa inovadora, que vai trazer muito salto de qualidade à prestação de serviços da Polícia Militar e um desses órgãos.